e aí família Tricolor amigo São Paulino, amiga São Paulina torcedores de outros clubes, bem-vindos sempre com patrocínio do esportesbet.io, estamos chegando por falar em torcedores de outros clubes queria lamentar aqui a morte dos torcedores do Corinthians na volta do ônibus lá de Belo Horizonte eu fiquei pensando, sabe por que? vou contar uma história pra vocês, eu já fiz algumas viagens assim, não muito longas porque eu morava no interior morei em Tatuí, morei em Bauru e de vez em quando a gente vinha assistir jogos do São Paulo, não só do São Paulo, eu cheguei a assistir jogo de seleção brasileira, jogo de vôlei também, a gente saia do interior e fazia essas excursões e eu lembro e eu fiquei pensando depois dessa tragédia o quanto eu me arrisquei nessas estradas porque uma vez eu vim pra São Paulo, acho que foi de Bauru eu vim pra São Paulo num ônibus que o lugar onde eu tava não tinha chão, você via a roda rodando e o cara que tava do meu lado na janela foi segurando a janela só que a gente era moleque e você achava tudo engraçado achava tudo uma festa e quando eu vi essa notícia do acidente eu lembrei imediatamente disso graças a Deus nunca aconteceu nada comigo mas infelizmente sete torcedores do Corinthians perderam a vida então horrível é difícil né cara ter fiscalização estrada ruim ônibus perdeu freio não era regular então Corinthians prestou solidariedade tá prestando solidariedade às famílias e a gente como torcedor cara o cara sai de casa deixa a família pra ver o time jogar e volta acontece isso então toda a força do mundo pras famílias independente de qualquer rivalidade de qualquer coisa então eu fiquei pensando como Deus foi bom comigo de ter protegido não só eu mas meus amigos também bom vamos falar aí principalmente sobre Sudamericana né que agora o foco é na quinta-feira vou passar pra vocês a como é que chama a logística do São Paulo a tabela com os próximos jogos do São Paulo você anotando na agenda e aí a gente vai conferindo muito essa semana com essas informações aí tem um jogo decisivo na quinta-feira deixa eu só falar pra você que quer trabalhar com futebol ou lá junto comigo aqui fazendo cobertura jornalística ou como treinador ou como scout análise de desempenho o futebol interativo você sabe a plataforma que como tá escrito aí transforma sonhos em carreiras plataforma séria com parcerias com vários clubes você clica conhece desde clubes de futebol até veículos de imprensa então é tudo pra você que gosta do esporte gosta de futebol e tem o sonho de trabalhar com isso eu posso garantir pra você que eu sou jornalista e não sei fazer outra coisa mas não sei nem se eu sei fazer jornalismo mas eu não saberia fazer outra coisa eu vou falar pra você trabalhar com esporte é uma é muito legal é muito bacana e o futebol interativo te dá essa opção então clica lá tá no primeiro link da descrição você clica conhece e aí se você se interessar tenho certeza que você vai gostar uma empresa séria que vai te ajudar muito caso você tenha esse sonho de trabalhar com com esporte tá bom ó depois da rodada no final de semana tem jogo hoje tá gente o Goiás que tá em 15º com 22 pontos pega o Atlético Paranaense que é o sétimo com 31 pontos eles jogam agora às 8 horas da noite até agora antes desse jogo né com os resultados de final de semana o São Paulo tá em 10º lugar caiu uma posição 28 pontos em 20 jogos em 20 jogos aí os próximos compromissos do São Paulo jogamos primeiro jogo das quartas de final pela Comebolso da Americana contra a LDO na quinta-feira às 7 da noite e aí o São Paulo pega o América ficar no final de semana 4 da tarde domingo fora de casa e por causa disso por causa dessa porque é o seguinte pra ir pra Equador os voos comerciais já é meio embaçado porque você tem que fazer escala em Bogotá você tem então é complicado por isso que a gente fala dessas viagens internacionais são cansativas né dificilmente tem voo direto aí o São Paulo o que que o São Paulo faz o São Paulo freta avião só que também tem empresas que fretam avião que não tem disponibilidade pra você vai e volta voa e vem e volta não é bem assim então o São Paulo vai fazer o que o São Paulo viaja amanhã terça-feira vai pro Equador aí joga na quinta em vez de voltar se tivesse um voo fretado disponível voltava já no dia seguinte pra São Paulo não tem o São Paulo volta só no sábado e aí no sábado vai direto pra Belo Horizonte nem passa por São Paulo então vai ter que treinar no Equador e sabe aonde que o São Paulo vai treinar? nas dependências do Deportivo Del Valle então ai meu Deus do céu ainda tô com aquele jogo traumatizado aí depois o São Paulo treina e no sábado vai pra Belo Horizonte enfrenta o América fora de casa domingo 4 da tarde e a boa notícia de hoje é que como a gente já previa o São Paulo escreveu Lucas e Rames Rodrigues na Comebol Sudamericana como é que funciona? são 50 nomes lembra que a numeração das camisas vai até 50? lembra que o Patrica no passado jogava com a 83 e na Sudamericana jogava com a 3? porque você tem que só vai até os 50 são 50 nomes que o São Paulo mandou lá atrás antes da competição começar e aí agora cada fase você pode substituir então por exemplo Rames e Lucas entraram no lugar do Thales Vander e do Orejuela que aliás fiz um golaço independente já vamos falar que a torcida do São Paulo queimou o Orejuela então eles entram nessas duas vagas isso pode acontecer ainda na semifinal só não pode acontecer na final então quem contratar jogador pode inscrever nas fases finais da Sudamericana então por isso por causa de que como as camisas do Rames e do Lucas 19 e 7 vão permanecer a mesma camisa tá bom? eu prefiro pra quem vai falar que a torcida do São Paulo queimou o Orejuela eu prefiro ter o Rames Rodrigues e o Lucas inscritos na Sudamericana do que o Orejuela mas e a gente tava conversando né gente eu fiquei pensando esse final de semana se o São Paulo não tivesse se classificado nem pra Sudamericana nem pra Copa do Brasil graças a Deus conseguimos avançar nas duas competições e lembrando sempre São Paulo é o único time do Brasil único time do Brasil que disputa três competições né teve um amigo meu um amigo do canal amigo do canal que escreveu né Barolo não tá disputando três competições com o brasileiro não tá disputando como não tá disputando sim tem que tentar lá ficar o mais perto possível de vaga na Libertadores caso não consiga conquistar nenhum título tá disputando sim tá meio de tabela pode melhorar mas o São Paulo tá disputando sim gente pelo amor de Deus e a Sudamericana tá forte e também a Copa do Brasil tamo na final bom e aí muita gente tá falando eu não gosto muito dessas coisas aí de quarteto mágico quarteto fantástico eu acho que isso é um zika e é um oba-opa desnecessário por isso que no título do vídeo tem esse monte de interrogação aí porque eu não concordo com isso pra mim pra você criar esses apelidos é claro que a mídia cria a torcida cria eu tô falando eu eu particularmente não gosto dessas coisas pra mim pra chamar de quarteto fantástico eu tinha que ganhar três títulos aí você chama de quarteto fantástico mas existe uma expectativa muito grande de jogarem juntos Luciano, Caleri, Rames e Lucas que isso ainda não aconteceu né acho que nem o Lucas e o Rames jogaram juntos ainda jogaram juntos? não, acho que não não me lembro jogaram contra o Flamengo no Maracanã eles jogaram um pouquinho juntos sim mas contra o Botafogo o Lucas entrou no lugar do Rames mas aí o Silvestre que falou o Lucas Silvestre filho do Dorival que é comissão técnica do São Paulo avaliou essa possibilidade depois do empate 0x0 com o Botafogo ele disse o seguinte que não o Rames Rodrigues está numa outra fase de preparação física existe um risco de lesão com o Rames Rodrigues então eles estão acompanhando muito o trabalho da fisiologia do São Paulo os dados que eles passam por isso que o Rames Rodrigues sai no intervalo não tá jogando ainda o tudo que ele pode porque ele não chegou no auge da forma física dele segundo o Silvestre agora nesse período vai ter um tempo um pouquinho maior pra ele entrar em forma aí tem data FIFA seleção brasileira eles podem trabalhar ele não descartou a possibilidade de jogar os quatro juntos que são realmente um quarteto de respeito só que aí eu fico preocupado em quem vai marcar nesse time porque o Luciano Caleri Lucas não são jogadores de marcação Rames Rodrigues muito menos ainda e eu não queria ser o Pablo Maia se tivesse que jogar com esses quatro jogadores mas inclusive o Silvestre lembrou desse aspecto ele falou não não tem problema nenhum é perfeitamente possível que os quatro joguem juntos desde que segundo o Silvestre a parte defensiva seja cumprida também então a gente sempre lembra o Dorival achou um jeito do Alisson jogar fez o Alisson jogar um pouco mais recuado marcando o sistema defensivo do São Paulo tá sólido ficou mais sólido então eu não sei o que você acha você acha que cabe os quatro aí você coloca mais alguém pra marcar não sei o que você acha aí se joga o Nestor aí também o Nestor na cara de marcação não sei eu sinceramente eu não sei se esse quarteto mágico quarteto fantástico pra mim isso é um oba oba desnecessário mas tô falando desses quatro grandes jogadores talvez os quatro entre os quatro maiores jogadores do elenco do São Paulo hoje vai tem né são esses quatro maiores destaques assim mais decisivos mais importantes mas eu não sei se eles vão jogar junto não bom na sequência não precisa nem clicar em nada já vai entrar o joga fácil na sequência que eu vou fazer lá que a gente faz no youtube do SBT e no primeiro comentário fixado tá o link do canal cortes do barulho hoje postei uns vídeos de corte eu tô postando as notas só as notas só análise do jogo vídeos antigos então você é meio convidado pra conhecer o canal tá bom se inscreva pra gente concorrer os amigos do canal vão concorrer a camisa número 3 a nova que o Lucas e o Rami se apresentaram ela não tá pendurada não foi lançada então pros amigos do canal que são inscritos que comentam que dão like e agora falando em like é hora de você dar o joinha se você gostou do vídeo pra mais torcedores do São Paulo acompanhar as novidades aqui a gente volta amanhã e eu não vou nem sair daqui já vou ficar sentado pra entrar direto no Joga Fácil eu fiquei com Deus forte abraço aqui na Vai São Paulo aqui é Vamos São Paulo não quero ter razão quero ser campeão tchau tchau